A invasão, tivemos algumas invasões, tivemos a invasão de um menininho Ele ia sendo retirado, o menininho ia sendo retirado, você vê a cara de decepção dessa pequena criança E o Neymar o coloca no colo, pra delírio da torcida o Neymar pega o menininho e é a imagem O sorriso do menino traduz tudo, diz tudo Podemos dizer que... Os jogadores jogam o menininho pra cima, uma noite inesquecível pra esse menininho Mas, vai a ressalva ali Sim Fotografia, ele ganhou a noite, obviamente ganhou a noite, mas ele não pode invadir o campo, né? É, é uma criança, mas não pode Agora, a atitude do Neymar, ele fez três gols, foi eleito o melhor jogador em campo Mas acho que essa foi a grande atitude dele na noite, né? É criança, ele teve carinho, teve afeto, cuidado com a criança, enfim Eu achei muito legal a atitude do Neymar